Nicole estava acostumada com o ritmo das atividades, mas tudo parou. Adaptar a nova rotina não foi tarefa fácil. Foi bem difícil por conta do espaço, né? E que onde eu moro é bem pequeno, então foi bem difícil nesse ponto. Em março, antes da pandemia, 73% das crianças praticavam algum tipo de atividade física. Esta não é mais uma realidade. Por causa das medidas de isolamento, apenas 23% delas fazem algum tipo de esporte. Um mal que não atinge apenas o físico, mas pode acarretar em problemas emocionais. Aquelas que não dormem, não estão tendo rotina de forma alguma, estão acabando com um quadro depressivo, um choro muito intenso, perda da vontade mesmo de praticar qualquer outra coisa, inclusive as aulas online. Uma criança que pratica atividade física, ela vai ter maior regulação emocional, provavelmente menos ansiedade e menos estresse. Por outro lado, crianças que são sedentárias, que não praticam nenhum tipo de esporte, podem ter um aumento dos níveis de ansiedade, além de aumento do estresse também. A pesquisa revelou que além dos problemas com obesidade terem aumentado, foi constatado que 57% das crianças apresentam ansiedade, 53% tédio, 38% preguiça e 22% sentem solidão. Além da falta da atividade física, a pediatra alerta para o descontrole na alimentação e sono inadequados. Isso corresponde a um prejuízo grande no desenvolvimento, tanto físico como cognitivo dessas crianças. Rodrigo é professor de educação física e trabalha com crianças e adolescentes. Lembra que mesmo em situação de pandemia, é importante manter algum tipo de atividade com os pequenos. Nós sabemos que o momento hoje não é fácil, devido a pandemia, mas a criança precisa se exercitar. Os pais têm que arrumar um horário, uma vez por semana, final de semana, ou até mesmo um espaço em casa, onde possa promover o mesmo. Nicole conseguiu superar as dificuldades. Mesmo o espaço da casa não sendo o mais adequado, teve o apoio da família. No início foi um pouco difícil, até pelo espaço, mas meu pai acabou fazendo uma barra de PVC para mim e até que no final deu tudo certo. Como assim, o tempo foi um pouco difícil, até pelo espaço, mas foi um pouco difícil, até pelo espaço, mas o tempo foi um pouco mais ou menos.